Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de Roblox E hoje eu estou aqui no Trollob Muitos de vocês mandaram essa sugestão Inclusive aqui pelo grupo também, o Sr. Baconzinho mandou essa sugestão aqui Então muito obrigado a todo mundo que sugeriu esse mapa Eu estou aqui com o Sr. Baconzinho, inclusive o DHL e o Danny Toys E o Marty Panda também E nesse mapa aqui todo mundo fica com essa cara engraçada É, é, e todo mundo fica assim, com esse personagenzinho Então bora, bora, bom, para diferenciar eu sou esse azul claro aqui, tá? Então bora nessa Então esse é o Obby Troll Provavelmente vão ter coisas Trolls demais Inclusive esse, é, é, só um aramezinho para a gente passar Mas deu bom, deu bom Checkpoint por enquanto está fácil Ah, já caí, pera Ah, tem que pisar no ver... Tem que pisar no vermelho Não pode pisar no preto É o contrário do que a gente... Meu Deus, posso sair reto É o contrário do que seria um mapa normal No mapa a gente teria que não pisar no vermelho, né? Nesse daqui, como é um mapa Troll Ele é o contrário Tá, checkpoint Ok E agora Go already, trust me Tipo, vai em frente Acredita em mim Mas co... Eu vou ca... Tá, eu não caí Tá, tudo bem Eu não caí Mas dá um pouco de medo Ok E agora O que é que tem que fazer? Tem que pisar no quadradinho branco É isso? Ah, eu morri Então o que tem que fazer? Tem que pisar em que cor? No preto lá Ah Não, eu morri também Tem que fazer o que? Tem que pisar no que não existe Ah, entendi Não, tá Tem que pisar no que não existe E não encostar em nenhum Nem no branco Nem no pretinho Pera Tá, tá dando certo agora Encostei no final Pera que eu vou tentar ir de lado assim Pra isso ficar melhor Aí Cai em cima! Pera, pera Gente A moral desse hobby aqui, ó É não dar raid, gente Você não pode ficar com raiva, sabe? É, tente passar Gente, é difícil, viu? É difícil Não, não é difícil passar É difícil não ficar com raiva Porque é por muito pouco O personagem aqui O bonequinho nesse mapa Ah, dá pra passar pelo lado É sério isso? Ah, tá Obrigado, turma Obrigado E agora? Alguém sabe? É pra pisar no vermelho E não pisar no preto? Pera É, agora não pode pisar no preto Ah, agora foi fácil Ufa, ufa Alguma dica? E agora? Pra ir pulando? Bom, não sei Vou pulando Bom, eu não morri então Don't touch the red Ah, como assim? Não toque no vermelho Ah, tem que pisar na placa Não entendi Faz o maior sentido Só que não Quase que aí fora E agora? E agora? Tem que pa... Ah, eu encostei Tem que passar no que não existe Gente, é muito troll mesmo Esse hobby, gente Tá, checkpoint E agora? Remember the road from the right They make it Don't the left Tá falando assim Você lembra do... Desse... Dessa... Oh meu Deus Essa ponte aqui, tá? Dessa ponte do lado direito Tem que fazer igualzinho ela Só que do lado esquerdo Então eu tenho que imaginar Que tem uma ponte aqui, ó Como na parte direita Só que a turma, gente A turma é incrível Olha o Danny Toys me mostrando o caminho Olha o Sr. Beaconzinho me mostrando aqui Ah, gente Vocês fazem tudo Ser mais difícil Quer dizer Vocês fazem tudo Ser mais divertido E ser mais fácil Não ser mais difícil Agora o que? Tem que... Peraí Por onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir por cima? Não tem como Não tem como eu ir por cima Tem? Ele não pula tão alto Gente Ele não dá dois pulos Eu não faço a mínima ideia De como vocês conseguiram estar aí em cima De verdade O meu não dá esses dois pulos aí não, gente Como que vocês fazem isso? Que magia é essa? Gente, eu não sei O meu boneco não... Ah, subiu 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 Bem na hora que eu ia falar Que o meu boneco não sobe esse... Ah, eu caí Eu caí Peraí Peraí, de novo Subi, tô aqui em cima Agora vamos tentar passar sem cair Sem cair E... Calma Não posso ficar irritado Também não posso chorar É isso aí Agora desafio duplo Peraí De novo No mesmo lugar, gente Calma Não posso ficar irritado Calma Não posso ficar irritado Não posso ficar irritado Olha aí Pronto Ufa, ufa Checkpoint E agora? O que tem que fazer? Tem que só andar Normal Ah, gente Tem umas partes que eu vou falar Ah, fica invisível Depois some Entendi É, até que isso foi difícil E agora? Eu vou ir na boa aqui Porque já me mostraram o caminho Não vou nem tentar adivinhar o que era E agora? Tem que ir pelos quadrados Não Ele morreu Peraí Dani, você sabe o que tem que fazer? Ah, não Eu acho que ninguém sabe dessa vez Pera, não pode pisar Ah, não pode pisar no quadradinho Eu pisei no final Mas é não pode pisar no quadradinho preto Eu acho que é isso Ah, aí, boa, boa Oh, pelo menos um que fui eu que descobri E agora? Mesma coisa, né? Não pise no quadradinho preto Boa Checkpoint Que? E agora? Eu vou tentar ir reto Ah, não sei o que aconteceu No final, gente Calma, eu vou tentar ir reto de novo E daí agora eu vou vir pra cá Não Alguma dica? Que? Pra lá? Não, não é Alguma dica? Pera, o senhor Becozinho tá sabendo É reto aqui? Não Senhor Becozinho? Ah, é aqui? Ah, fala sério Fala sério E agora? Eu vou tentar seguir ele Mas não sei se vai dar muito certo, não É até aqui Gente, é muito troll esse mapa mesmo Olha isso Tem uma parte invisível E agora? E essa parede? Como que faz, gente? Tem que escalar? Dá pra escalar essa parede? Ah, dá Dá pra escalar essa parede Eu caí Tô lá, dá pra cair? Ah, que bom E agora? É... É só andar É só ir andando Alguém sabe? Eu vou tentar andando Ah, gente É só... Não chega nunca Gente, não chega nunca Tem uma barreira A gente nem saiu do lugar Tem uma barreira Não chega nunca Bom, eu tentei passar pelo lado Não deu muito certo Pera, tem que pular assim? Não, mas não deu certo também Eu não vi como vocês fizeram Como vocês fizeram isso? Eu não sei, galera Eu tô bugado aqui Bugado, bugado Ué, é engraçado Porque não sobe Isso é uma parede invisível? Eu não sei como vocês passaram Pera... Hã? Pelo lado? Não De jeito nenhum passa pelo lado Passou? Ah, passou Ainda que eu falei De jeito nenhum passa pelo lado Passou Passou de novo Tem mais uma? Ô, pra que tanta parede invisível? Passou? Boa Mais uma Aê Nossa, essa parte foi difícil Agora temos um buraco Provavelmente a gente não pode cair nele Que é uma coisa meio óbvia De novo a parede invisível Ah, não Agora é uma... Quê? Escalando? Olha isso Até... Até... Tá, tudo bem E agora? When... Ah, eu não sei gente Quando o Einstein nasceu Bom, eu vou ir na boa Eu vou ir na de vocês Um mais um É igual a dois Obrigado E agora? If I am a... If you are... Que? Eu não consegui entender Eu não sei Eu não consegui nem ler Mas eu passei por aqui Porque eu vi que eles já tinham passado Ok, e agora? É speedrun? Acho que sim Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Ah, não Ótimo O chão tá acabando O chão tá acabando Corre, corre O chão vai acabar O chão vai acabar Ah, não Até a plaquinha acaba Até essas plataformas acabam Ai, não Tá, isso vai ser difícil de subir desse jeito As plataform... As plataformas acabam E o bonequinho não tem altura suficiente Pra subir na outra Sem bater com a cabeça A gente vai ficar aqui até amanhã Turma, vocês sabem, né? Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Ih, falta um Pula pra cá Pula pra cá Pula... Não Calma Respira Um Um Não Um Dois Três Quatro Fui Aê Até que fim Ufa, gente Nossa, essa tem que comemorar mesmo Eu achei que eu ia ficar lá O resto da vida Ó a cabeça dele rodando Ah Cabeça dele rodando Tá, vocês já sabem o caminho É por aqui Pela beirinha É sério isso? Meu Deus Tá, tudo bem Ainda bem que vocês já sabiam, né? Não pode passar por dentro Tem que passar por fora E agora E agora Checkpoint Ufa Alguma ideia Do que tem que fazer Nesse abismo? Eu acho que agora Ninguém sabe Ah, é só ir reto Pulando Desse jeito Tudo bem É Até que dessa Ai, que bom, gente Nossa, eu não ia aguentar Ter que subir aquela paredinha de novo Eu não sei porquê Mas Aê, agora deu certo Quê? O que aconteceu? Bom, eu não sei Só sei que a gente chegou Até o nível 25 O que pra mim Parece um espanto Porque eu achei que eu não ia conseguir Passar mais daquele murinho Nunca mais Agora eu tenho que ir pulando Por esses quadradinhos aqui Parece ser bem fácil E Checkpoint E agora O que tem que fazer? Só atravessar? Assim, andando? Por que que vocês estão indo pro lado? Porque Ai, caímos E agora Tem que ir assim? Não, também não é Gente Alguma ideia? Bom Eu tô aqui junto com vocês Alguma ideia De como passar isso? Nossa Quando pisa ali A gente é arremessado Bom Eu não sei Eu vou ir acompanhando aqui Essa turma aqui Como que vocês sabem Que o caminho é esse? E agora? E agora? Alguma ideia De como a gente Vai até Aquele Checkpoint? Eu acho que eu vou cair Se eu der mais um passo Mas tudo bem Gente, não tem como Eu vou ficar esperando Eu vou ficar esperando Alguém sabe agora Pra onde a gente tem que andar? Eu acho que ninguém sabe Tá todo mundo Ah, dá pra ver É só virar assim Olha isso, galera Vem Só vem Cara Eu acabei de descobrir Uma coisa Tá Eu despenquei Mas eu acabei de descobrir Uma coisa Eu tô tão orgulhoso de mim Porque em todos os níveis Aqui ó É a turma que tava passando Pra mim, né? Agora eu acabei de descobrir Uma coisa Fiquei orgulhoso disso De verdade Vai, vai É só ir Confia Confia Ou vira a tela Se você Ah Eu vou ir no mesmo lugar É muito ruim jogar assim Ao contrário Pera Cadê? Tá Tá aqui ó Vamos Agora Pulando De um por um Até chegar Aqui Pronto Agora é só ir reto Eu vou tentar ir até Aqui Sem cair Daí agora aqui aparece a ponta Muito Que bem Gente É sério Isso foi muito legal Essa parte do óbvio Foi legal, né? E agora? Ah, tem que ir aqui por fora Ah, boa ideia Checkpoint E agora? Alguma ideia? Não pode pisar na listrinha preta Tem que pisar só na listrinha branca Tá Isso foi meio óbvio E que bom Que a gente acertou E agora? Alguma ideia? Pera, pera Vou usar a visão de raio laser De novo aqui Ver se acontece alguma coisa Ah tá Tem que pisar entre Nossa Entre os quadradinhos Foi difícil Ah, lá vem outra parede Essa de passar por cima? Alguma ideia? Pera aí Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa Alguma passagem secreta Não Agora eu não faço ideia De como seja Será que passa aqui pelo cantinho de novo? Ah, é aqui galera O chãozinho não aparece Mas é aqui ó É por baixo Nossa Que coisa mais maluca E agora? Como a gente sobe? Como a gente sobe? Ah, assim Tá Isso foi estranho E agora? Não pode deixar que essa coisa Esmaga a nossa cabeça Pera Esmagou? Ué, esmagou Ué, mas como que esmagou? Se nem encostou em mim Ó lá Gente, nem encostou Que estranho Ah tá Agora Ué Galera Deve ter alguma outra Outra forma Porque nem encostou E tá dizendo que encostou Ó Ó lá Tá, agora realmente né Eu fiquei meio que embaixo Alguma ideia de como passo por essa parte? A gente já tá no stage 31 E eu que achei que eu não ia conseguir passar da... É por dentro? É por dentro galera Tá, eu caí por fora É por dentro da caixa Não pode nem pisar no chãozinho branco Entendi Tá, ok Isso tá ficando cada vez mais estranho É por dentro da caixa Ah, eu caí no final Vai de novo É que é difícil porque Tipo, a gente não consegue ver onde a gente tá Agora eu tô conseguindo ver Porque eu tô quase fora da caixa, né? É, isso foi ótimo Pera Agora Pula pra esse quase cair no final Aê Nossa E agora Alguma dica? Deixa eu olhar aqui Ver se eu encontro algum caminho Eu vou tentar aqui Choose the real checkpoint Escolha o checkpoint real Deve ser esse Não Então deve ser esse Não Então deve ser esse Não Então deve ser Esse Não Eu não sei qual é o checkpoint real Alguém sabe? Esse Não Então é Esse Também não Tá, é nenhum desses Então é esse Será? Será que era isso? Tô com medo de morrer E não ter dado checkpoint Quê? A gente passou pelo molho? Que coisa estranha E agora Gente Alguma ideia É só passar por aqui Essa foi fácil Quando é fácil demais Eu tenho até medo Gente Não é por cima Não é por cima Será que é pelo lado? E agora? E agora? Esses bonecos Assim Assim E agora? E agora? Tem que ir por cima Não Pode ir pelo lado Ah não Tem que ir por cima? Mas como que vai subir desse jeito? Ué Ah, ele é de escalar Ah, tudo bem E... Checkpoint E agora? Tá chegando um monstrão lá Tá chegando alguma coisa estranha A gente atravessou A gente atravessou Não sei como Mas a gente atravessou Esse daqui é só andar Olha, esse daqui é só andar Não sei porquê Mas esse daqui é só andar Esse daqui provavelmente É aquele que passa assim, né? É Esse daqui não pode encostar Na pare... Nossa Não pode encostar na parede, hein, galera? Passa Nossa, cara Tem que passar sem encostar Na parede Mas tá difícil Tá bem difícil Bem, bem difícil Pula Corre Aí, boa Pula Ô, meu amigo Você podia deixar o bracinho Meio encolhido, né? Pra você conseguir passar Sem bater na parede É agora É a final, gente Se eu não conseguir É o fim desse... De novo Se eu não conseguir É o fim desse gameplay Se eu conseguir Eu continuo, óbvio Então vamos nessa 3, 2, 1 E pula Ah, não Bom, galera Esse hobby aqui Ele não tem um fim Afinal de contas Ele é um hobby troll E eu cheguei até O stage 40 E agora eu quero saber Vocês querem que eu continue Com esse hobby Em outro vídeo Pra ver se eu consigo chegar Até, sei lá O stage 100 Eu tô vendo Eu tô vendo que tem Alguém aqui no mapa Que tá no 70 No 70 Inclusive Ele é membro Da Turma Ele é o Mac Cat Train Será que eu tento Galera No próximo gameplay Continuar nesse hobby Pra ver até onde Eu consigo chegar Hein, hein, hein Então se vocês quiserem Que eu continue nesse hobby Deixe seu like Mande também A sua sugestão Lá pelo Instagram Você também pode sugerir Algum outro mapa De Roblox Pra eu fazer aqui no canal E nos vemos então No próximo vídeo Um abraço Amigo Petter E tchau